Oi meninas, boa tarde, tudo bom com vocês? Gente, o dia já estava acabando, eu não estava achando hora para fazer esse vídeo gostoso com vocês. Acontece que um monte de gente entrou em contato comigo no celular porque eu coloquei umas roupas super gostosas, aqueles housewares que você tanto pode usar para sair, para ficar, para dormir, para passear, para namorar para passar esses dias gostosos, em São Paulo ainda está bem frio, super aconchegante e dei meu WhatsApp para o pessoal comprar. Gente, vocês não têm noção do tanto de gente que me ligou, graças a Deus eu nem tinha tempo, mas como eu adoro fazer esse papo gostoso, hoje eu resolvi conversar com você. Esses são meus cachorros brigando, viu gente? Hoje resolvi conversar com vocês sobre a gente não aproveitar o que tem. Eu sou uma. Confesso para vocês que eu estou péssima nisso e eu só me dei conta, nesse fim de semana, eu tenho aqui na Granja Viana, que é um lugar muito frio, um lugar assim que tem muita árvore, úmido, todo mundo em casa tem lareira. Vocês acreditam que deve ter uns 15 anos que eu não ligo as minhas, que eu não ponho lenha, nada? Esse fim de semana estava tão frio que eu resolvi pôr lenha lá na lareira do meu quarto. Pensa no quarto aconchegante, aqueles que a gente vê em filme, é o meu, e eu não uso há 15 anos, eu nem aproveito, nem lembrei daquilo. Aí sentei no sofá, coloquei uma manta gostosa, namorei gostoso, curti, tomei um chá. Gente, eu tenho aqui lá antes, como é que eu não fiz isso? Contou, outra coisa, o meu banheiro tem uma hidromassagem para dois. Eu moro nessa casa há uns 30 anos, eu entrei duas vezes. Uma entrei para se mentar e a outra, meus filhos entraram todos junto comigo. Conclusão, eram quatro filhos, já saiu tudo, já larguei isso lá dentro, já saí. E nunca mais entrei. Preciso entrar e falar para meus cachorros ficarem quietos, porque eu estou gravando e eles não entenderam nada, né? Bom, terceiro, eu tenho piscina, gente. Minha piscina é aquecida. Em volta tem um tacho bonito de cobre que eu ponho lenha dentro. Sabe quantas vezes eu liguei essa piscina, que eu tomei banho nessa piscina? Fala que você tem umas 10 vezes nesses anos todos. E nesses últimos anos, acho que umas duas vezes. E simplesmente não deixo aquecer, porque gasta muita luz. Aí quando eu vou usar, falo, nossa, por que eu não deixei aquecida? E nem pus fogo em volta, porque já imaginei uma piscina aquecida, um amor gostoso lá dentro com você, namorando. Gente, tudo que tem nos filmes, eu tenho aqui. E quem disse que eu faço isso? Sou uma boba que tem o mundo à minha volta e não estou aproveitando. Você também é assim? Você também, de vez em quando, fica pensando, nossa, eu vejo um filme e falo, nossa, esse povo curto. Sabe aqueles filmes que a gente vê lá na Itália? Aquele povo lá fora, num carramanchão, comendo. Gente, eu tenho um carramanchão com uma mesa embaixo que está coberta com uma lona para não molhar. Vê se pode. A pandemia não é desculpa para eu não aproveitar a minha vida. E aí eu resolvi. Cláudia, preste atenção no que está acontecendo à sua volta. Você tem tudo. Você tem amor, você tem uma casa boa, você tem um monte de coisa gostosa. Quem não tem também uma casa boa, tem lugar gostoso. Você não tem que ter luxo para você gostar de onde você está. A gente tem que fazer o cenário da vida da gente. A gente tem que fazer ficar bonito, pôr uma música gostosa, tomar... Você não bebe? Toma um chá. Nossa, eu tomei tanto chá gostoso esse fim de semana. Estava tão quentinho nessa lareira. Gente, acordei e resolvi contar para vocês isso para ver se vocês também acordam. Dá uma olhadinha em volta. Quem sabe você tenha um negócio gostoso? Uma louça bonita que a gente está guardado há anos para quê? Para visita, não a gente é a visita. Vamos nos visitar mais. Que tal a gente visitar o nosso armário que tem um monte de coisa bonita que usar para a gente? Aquela bandeja que é para quando tiver uma visita? Aquela toalha bonita? Vamos pôr para a gente e vamos aproveitar a vida que eu tenho certeza que é só essa. Nada me provou ainda que tenha uma outra. Se você tiver uma prova, me conta. Tá bom? Gente, um beijo grande para vocês. E adorei mais um papo no jardim. Manda alguma coisa para a gente conversar. Manda alguma sugestão que eu vou gostar muito. E se você quiser ver aquelas roupas bárbaras para passar esses dias gostosos em casa, entra lá na página. Tem um monte de... Olha, eu não falo que aquilo é pijama. Porque você pode sair. As calças são lindas, as pantalonas são lindas, as blusas são lindas. É só você pôr um charo em cima, você está super aquecido, mas bem arrumado em casa. Tá bom? Mil beijos para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.